Vai acontecer duas coisas com o teu nome ainda essa semana A partir da data que você está vendo esse vídeo Essas duas coisas vão acontecer Uma é com o teu nome e a outra vai ser com outras pessoas Mas envolvendo o teu nome Escuta, a primeira coisa que vai acontecer É que eu vejo um papel com o teu nome E embaixo uma linha para você assinar Você vai assinar esse papel com o teu nome Você vai colocar o teu nome ali E isso vai ser uma prova grande De que Deus falou com você A segunda coisa que vai acontecer com o teu nome Agora aí envolve outras pessoas Envolve outras pessoas além de você Mas antes de eu contar tudo Coloque seu nome aqui, segue esse vídeo E diga assim, meu pastor Rodrigo ora por mim Eu preciso de oração, eu vou orar Essa segunda coisa que vai acontecer Logo após que você assinar esse papel Vai ser agora com o teu nome Só que com outras pessoas Envolvendo a situação É que quando essas pessoas souberem Do papel que você assinou Muitas delas estavam distantes E vão se aproximar de você Talvez seja porque vão ver o tamanho da benção Que você vai receber E vão querer agora se aproximar Para querer se aproveitar E o teu nome vai correr Mas aí você se lembre dessa palavra E não permita Que ninguém se aproveite de você Porque no momento que você mais precisou Só Deus Entrou na tua causa Por isso coloque teu nome aqui E receba uma oração Do pastor Rodrigo Ferreira Nesse negócio